A sorte bateu na porta do Rodrigo Alves dos Santos. Ele ganhou uma bolsa integral das faculdades Fã Padrão. Chegou cedinho, preencheu o cupom e acreditou. Nas minhas mãos, a carta de benefício, gente, que vale uma bolsa integral de estudos. É do início até o fim. E vocês prometeram e agora está aqui para cumprir. É uma grande alegria estarmos concedendo esta bolsa integral para uma pessoa que quer estudar. Olha o tamanho do investimento hoje, que é a formação, que tantas pessoas se dedicam, procuram uma oportunidade. Está aqui a Fã Padrão colocando à disposição essa oportunidade para este ganhador que nós estamos recebendo com muito carinho. E vamos prestar aí um bom serviço, uma boa educação para ter essa formação e futuro de qualidade. E olha, gente, está chegando o dia dos namorados e olha que presentão o Rodrigo deu para a esposa. Porque você foi o ganhador, né? Que chance. Como é que foi? Você chegou lá ou você já tinha conseguido antes o cupom, tinha preenchido? Como é que foi? Não, a gente foi já cedo, né? Já uma pressa dela ali, antes de sair de casa, ela me apressando, vamos logo que é para pegar esse cupom. Então a gente já chegou lá cedo, por volta das 8h15 e sempre que passava um rapaz do apoio lá para entregar os cupons, então eu já corria em volta ali, já ficava rodando e pegava um pouco, entregava para ela, pegava mais um pouco. E aí a gente ia andando e preenchendo, andando, né? Com fé. Com certeza. Acreditando. Assim que começou o sorteio, eu já fiz uma oração ali, pedi a Deus que desse algo ali, que nos abençoasse, que pudesse ser uma bênção na nossa vida. Então ele nos presenteou com essa bênção aí dessa bolsa. Bem, Rodrigo, você já faz faculdade. Isso, hoje eu faço engenharia de produção, né? Também através de uma bolsa. E devido a isso eu estou passando essa bolsa para a minha esposa, para que ela também possa se graduar aí, né? E ficar formada para que juntos possamos ter uma vida melhor depois de formados, né? Jaqueline, parabéns. Em primeiro lugar, que apresentou o Dia dos Namorados, hein? Obrigada. Muito bom, né? Poder se formar, concluir os estudos. Eu já estava querendo fazer nutrição, mas não estava conseguindo e agora veio essa chance. Essa chance veio com as faculdades fã padrão. E eu não vou mais aqui atrapalhar, gente, porque agora eles vão assinar. O Balanço Geral nos bairros em Senador Canedo teve mais ganhadores. Olha a Dayana aí. Ela ganhou um super prêmio da Irmão Soares. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi assim, Dayana? Foi, graças a Deus. Agora explica por que eu estou falando desse jeito. Porque em todos os Balanço Geral eu estou presente, todos os meses, longe, perto. A gente sempre dá um jeitinho de ir. E até que enfim, chegou o meu dia e eu fui a ganhadora desse prêmio. E outra coisa, da sua família você não é a primeira? Não, minha irmã também. Uma vez ela foi presenteada e ganhou o terceiro prêmio, que foi o melhor. Graças a Deus. Então você tentou, tentou, até conseguiu e agora ganhou. Você veio buscar o que aqui hoje? Eu fui pegar o meu prêmio, o meu material. Aqui na Irmão Soares? Aqui na Irmão Soares. E o que vai mudar na sua vida esse prêmio? Ah, muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Você agora vai realizar o sonho da casa própria? Sim, dá uma reforma geral. A Dayana, ela participou do Balanço Geral, ela acreditou, ela ficou até o final. E hoje ela vai estar recebendo um vale-brinde que ela pode estar comprando. O que ela precisar aqui na loja, vocês podem ver, tem tintas, tem pisos, tudo por base ao acabamento. Então assim, ela vai realizar o sonho dela, a casa nova dela, e a gente vai estar aqui com o maior prazer em estar presenteando ela. Inclusive, a irmã dela também é outra ganhadora do Balanço Geral anterior. Então vocês precisam acreditar na Irmão Soares, que é verdade. Se ficar até o final do Balanço Geral e esperar a premiação, vocês também podem ser um sonhador e um ganhador. O terceiro super prêmio foi para o senhor Emílio. Imagina o cabra de sorte! Ele ganhou um ano de compras nos supermercados Tatico. Um prêmio que veio em ótimo momento para toda a família dele. Arroz, feijão, já tenho sal, até aquela carninha para fazer um churrasquinho. Senhor Emílio, que sorte para toda a família, hein? É ótimo. Me conta uma coisa, no momento em que falou o nome do senhor, só acreditou na hora, saiu correndo ou você ficou, será que sou eu? Estou pulei de alegria na hora. Verdade? Estou muito feliz. A que hora veio esse prêmio? Como é que está a vida de vocês neste momento? É, não muito bom, não também é muito ruim. A gente vai pelejando e vai levando a vida. Agora, quem sabe, o que precisa mesmo é a dona Zélia. Dona Zélia está aqui toda feliz. Quem escolhe o que precisa comprar e pega o dinheirinho no final do mês e fala assim, isso aqui é para isso aqui, vai dividindo, é a senhora. E assim, realmente o dinheiro não dá nem para comprar o que quer, porque não sei nem quanto que eu vim num supermercado grande para fazer uma compra. Jura? Juro? Eu não sei quando que eu já entrei assim para pegar, para fazer uma compra, porque o dinheiro não dá, é de tiquinho, só compra o necessário e olha lá. Agora vai ser fartura demais? Agora vai ser fartura para toda a vida. Que Deus abençoe vocês da Record, que eu agradeço muito, que vem num momento muito bom. Mais um momento de muita alegria, né? A Rede Tático poder dar mais esse um ano de supermercado grátis. E para uma família que a gente sabe que vai fazer a diferença na vida deles. Então isso para nós é muito importante, que eles possam aproveitar bem esse um ano de supermercado grátis da Rede Tático. Faça como o Rodrigo, a Dayana e o Sr. Emílio. Venha para o Balanço Geral nos Bairros com a gente. Acredite na sua sorte e quem sabe, você será o próximo ganhador dos superprêmios do Balanço Geral nos Bairros. Não perca a próxima edição!